Música Música Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Música 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 Vim para se adorar Aleluia Vim para Vim para Total desarmável, total exibido, tão maravilhoso para mim. E para adorar-me, e para gostar-me, e para dizer que é meu Deus. Estou totalmente armável, totalmente divino, tão maravilhoso para mim. E para adorar-me, e para gostar-me, e para gostar-me.